Em Franca, a Prefeitura não vai acatar a fase vermelha do Plano São Paulo. Enquanto isso, o comércio vive dias de grande movimento com as tradicionais compras de última hora. O repórter Fernando Lima traz as informações. No final da manhã de quarta-feira, a Prefeitura de Franca informou que não vai acatar a fase vermelha do governo do Estado. Os bares, restaurantes e shoppings que quiserem abrir as portas terão o respaldo do executivo local. A Prefeitura informou que a taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 25%, o que é suficiente para manter o município na fase amarela. Lojas lotadas, movimento intenso. Este é o cenário do centro da cidade. Os francanos vão gastar uma média de R$ 250 no presente. A aposta dos lojistas é justamente neste período mais próximo do Natal. Dias 22, 23 e 24 é que são esperados maiores volumes de consumidores. Apesar deste movimento alto, as lojas estão investindo bastante no comércio online. Isso já foi uma tendência durante todo o ano, mas ganhou uma força ainda maior agora no Natal. Muitas lojas já fazem um atendimento pelo WhatsApp, onde o cliente garante o produto e só passa para fazer a retirada. Dia 23 foi a última data que o comércio ficou aberto no horário especial, das 9 da manhã até as 9 da noite. No dia 24, o horário volta a ser reduzido, somente até as 18. Muita gente deixa para a última hora, mas também tem quem se adianta. Já comprei, está tudo certo. Só faltam os últimos detalhes para começar a festa. Tudo muito reunido, todo mundo muito protegido, né, claro. Já comprei tudo já. Meio que está de última hora, né. Mas comprei hoje. A Polícia Militar de Franca informou que o policiamento foi reforçado aqui no centro desde o dia 21 de dezembro. Fernando Lima de Franca para o Jornal da Clube.